Dó natural. Dó natural. Que saudade de você. Quanto que é maravilhoso. Nós vamos terminar uma música que nós começamos há algum tempo atrás e parece que nunca terminamos. Chamada Uma Coisa Bonitinha. O Marcelo Frost descobriu essa música de novo, mostrou para o Gil e disse, é, vamos terminar. Não terminou aquela música. De vez em quando você falava. Há 20 anos, exatamente 20 anos atrás. Olha só. 20 anos depois, estamos finalizando. O Quanta estava indo para a fábrica. O Quanta estava indo para a fábrica.